Música Aleluia Por meu encordo preso Donde estou me derramado A tua casa é salvar e parar Tua presença vale mais E não importa o preço Do perfume derramado A tua presença vale mais Tua presença vale mais E não importa o preço Do perfume derramado A tua presença vale mais Tua presença vale mais E não importa o preço Eu quero o meu vaso 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 Aos teus pés Aos pés do meu amado Aos teus 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 pés do meu amado Eu quero o meu amado Aos teus pés do meu amado